Fala aí galera, aqui quem fala o Vangie trazendo pra vocês mais um jogo novo que não é tão novo assim do canal Que se chama The Settlers Rise of an Empire, se não me engano é o sexto da série E essa aqui é uma série muito legal pessoal que eu acho que algumas pessoas aí podem não conhecer Mas que vale a pena conhecer e agora que a gente tá em período de promoções da Steam Talvez vocês queiram aí comprar pra dar uma brincada, certo pessoal? Esse daqui é um jogo de criação de vilarejos medievais que tem guerra sim E gerencialmente recursos e tudo mais Vamos começar mostrando aqui as construções, então essa aqui é a storehouse onde guarda todos os recursos Temos aqui uma catedralzinha, beleza também Temos aqui os recursos, tá vendo o mapa? Então esse daqui é viado, né, pra caça Temos mais um pouco aqui pra caça e temos aqui peixes pra pesca Bermesa, temos o castelo aqui, lá em cima a gente tem também pessoal o número de camponeses que eu tenho Tenho um de 50 Esposas, temos soldados e... o que é isso aqui? Reputação da cidade, né, então tá, determina a força dos soldados e tudo mais Temos aqui taxas e pagamento de soldados, recursos variados, comida e roupas, certo? Lógico que isso daqui são as necessidades que a gente tem no momento, mas pra frente vai abrindo mais algumas aí Conforme a gente vai upando aí, ganhando mais renome No caso então, pessoal, a gente tem que fazer uma cidade sustentável, a gente vai precisar de... madeira Aqui tem bastante madeira, né, vamos colocar aqui a galera pra trabalhar Se eu não engano, é assim, isso Bota ali E se eu coloco mais um de madeira, vou colocar ele num lugar separado Porque ali, né, eles vão cortar as árvores todas E aí eventualmente vão precisar de outro lugar Então dois negócios de madeira Vou fazer também um negócio de caça A gente vai caçar aqui perto Beleza Fazer uma ruazinha Só pra eles poderem andar um pouco mais rápido Pode ser aqui Certo Aqui também Fazer mais uma ruazinha Pronto Então pra eles poderem andar um pouco mais rápido Então a gente caça E eu vou fazer também Então um açougueiro Bom, eles vão caçar aqui E eles tem que mandar lá pra cima, né Então eu vou colocar o açougueiro aqui perto mesmo Deixa eu ver Esse lado Tá Oh Deu obstrução aqui, né Tá, então a gente coloca Por aqui mesmo Butcher's Shop Beleza Ó, tá vendo que tem um carinha aqui Ele vai lá, constrói o negócio dele E aí vai aparecer mais um Settler aqui Trabalhando na nossa cidade Isso daqui é a cavaleira que eu escolhi, né A Landra Que ela dá Se não me engano Ela cura quem tá doente em volta E ela também dá mais dinheiro Quando você faz um sermão Ou alguma coisa assim Que parece ser bem interessante, né Vamos pegar aqui mais Um upgrade Que aqui tem uma pessoa trabalhando Eu faço upgrade e vai ficar com duas Aqui mesma coisa Aqui mesma coisa Que eu quero o máximo de gente trabalhando ali E o Butcher's Shop também Mesma coisa Então ó Vai sair mais um trabalhador Vai criar um espacinho a mais ali O próprio local de trabalho É a casa deles, né Onde eles moram Então é a casa e local de trabalho Então eles já vão morar ali Hum... Será que eu faço peixe? Será que eu não faço peixe? Smokehouse Primeiro eu tenho que fazer a pesca Depois eu tenho que fazer a smokehouse, né Tá, vamos fazer aqui Fishing hut Por que não? Como é que eu faço? Aqui perto? Aqui perto Tá Tá, giradela Beleza E vamos lá Galera, nessa missão aqui A gente tem que proteger Opa O vilarejo Não, o vilarejo não Esse mapa aqui inteiro Das invasões vikings Então Vamos ter que construir aqui E chegar num nível Que possa ter soldados Coisas do tipo, né Beleza Acho que eles vão Utilizar aqui a ruazinha Vamos chegar lá Vamos construir Começar a catar peixe Por enquanto Tá tudo certo Pra o papo nível 2 O que a gente precisa? A gente precisa de algumas roupas guardadas O castelo tem que estar nível 2 E eu vou ganhar direito de limpeza Tá Castelo a gente vai precisar de pedra Com certeza Então Faça aí Apesar que eu tenho bastante pedra guardada no momento Mas tudo bem Vou fazer mais Cortador de árvore E caçador Eu vou fazer isso aqui Não vou fazer não Tá bom assim Deixa eu ver Quanto que eu tô de caça Eu já tenho caça Não, na real Não preciso Fazer mais Então a gente vai esperar um pouco Eles colocarem Inclusive Deixa eu ver Venha Cutter Opa Vou fazer aqui O cortador de pedra Vem um barulho O que 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 é isso? Não sei Olha, eles estão caçando Tá tudo certo 7 de 9 8 de 9 Quando ele faz 9 de 9 Se não me engano Ele manda um dos trabalhadores Que vivem aqui Entregar a madeira Você vê Ele levou ali Vai entregar a madeira lá em cima E com isso A gente vai podendo fazer Nesses upgrades Mais 9 de madeira Muito bom Muito bom Faz aqui mais uma Tá, comida Já vi melhores Vamos fazer aqui O smokehouse E vamos dar um upgrade Aqui no negócio Pra pescar melhor Podem ver Agora vai ter comida Mais do que o suficiente E a gente vai fazer também Roupas Cadê? Tanei Vai essa aqui Faz aí Por enquanto tá bom Alandra Xerife Tá, Alandra Você podia até dar uma esporadinha Como você manda Como você manda Sim, meu irmão Só pra gente conhecer um pouco mais A terra aqui em volta Quem sabe eu não faço Nenhuma expansão aí Do vilarejo Pra ir buscar algum recurso a mais Obre alguma coisa aqui Opa, tem mais coisa pra baixo Tem ferro aqui do lado Boa Como você deseja Obrigado por nos visitar, oh knight Você está bem-vindo para nos treinar Nós temos o melhor O melhor e o mais gostoso No todo Hum, dá pra comprar recurso deles Boa, boa Tá, mais alguma coisa aconteceu aqui Ah, são lobos Eles estão atacando Tá, vou ter que me livrar deles aí Em algum momento Exatando ele aqui Melhorar um pouco Porque eu preciso de mais roupa Pra upar meu nível Inclusive, falando em upar meu nível Também preciso upar meu castelo Então eu já vai Mandando os carinha lá construir Até porque meu castelo No momento ele é Só um monte de muralhas Não é um castelo de verdade Nossa, tem um monte de coisa pra caçar Olha Aqui, aqui Aqui também tem a mina de ferro Tá bom o negócio, viu Tá bem bom o negócio Mina de ferro eu posso fazer já? Em teoria eu já posso Eu tô pensando em já ir pra lá Começar a minerar ferro Bom, vamos dar uma olhada aqui em volta Antes de fazer essa escolha Até porque, né A gente pode descobrir outros vilarejos Que podem ter alguma coisa pra comercializar bem legais Espero que você possa construir um forte setilmento para nos proteger Por favor, assista-se de novo quando você é xerife Como que você deseja Tá nem aí pros bandidinhos Os bandidinhos no treino aqui, coitado Tá bom, vamos dar a volta Eu acho que ela tem que voltar por ali E aí depois eu quero que ela venha aqui Não, vou... Vou primeiro promover Não, vou primeiro fazer o... Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Parece um pântano, né? Tem peixe e mais caça. Olha, comida não vai faltar nesse mapa. E eu não vou precisar nem plantar nada. Só caçando a gente consegue alimentar praticamente todo mundo, né? Eu tô deixando aqui minha... Meu negócio de pesca nível máximo. Smokehouse também tá ficando bom. Pitch Shop também tá 4 de 9. Tá ficando bom, tá ficando bom. Bom, talvez eu precise fazer plantações, não por causa dos meus vilarejos, né? Mas pra fazer alguma missão de algum vilarejo próximo. No caso, eu preciso de 6, eu acho. Opa, isso. Tá quase terminando. Bom, já que tá quase terminando... Seis, sete, opa, pera. Vamos lá, Grader. Eu sou honra de ser garantido este título. Eu agradeço por me garantir a posição de Sheriff Chalia. Essa é uma boa experiência, ó. Tá vendo? Sobe a felicidade. Nós devemos procurar os vilares para o norte e o norte. A capela de Ryan sobre o mar está para o norte. Outra noite, um trader chamado Elias foi encontrado no rádio Ramsey, no norte do norte. O que você quer? Beleza, vamos pra lá. Ah, eu posso fazer festinha? Acho que não, né? Requer título de baronesa. Tá, tá. Então, ainda não vai rolar. Seguinte, eu vou começar a pegar já aqui, né? A gente vai lutar com o Big. Então, hoje eu vou começar a pegar aqui a coisinha aí, ó. Deixa eu ver, 300 de gold. Putz, vai demorar um pouco. Pra conseguir fazer isso aí. Sim, meu lixo. Só se eu subisse o imposto. Mas aí eu vou roubar os caras, não vai ser muito legal. Pra que também ganha essa gold. É, eu tenho que fazer uma economia mais produtiva, simples assim. Catedral. Vão doar dinheiro e aumentar a reputação da cidade. Tem gente morrendo de fome. Por que se eu tô cheio de coisa aqui? Não é bizarro? Bom, acabou os veados, pelo jeito. Deixa eu ver se eles estão caçando. Tá no nível máximo? Não, não tá. Por isso. Então, faz aí o negócio do nível máximo. Ali embaixo, acho que tá no máximo. Eles estão pescando, tá. Tudo certo. Smokehouse também tá tudo certo. Então, chegam daqui os coletores de imposto. Vamos fazer, então, um sermão. Quanto que é essa? Limite 50. Ah, isso aqui é um limite. É, eu tenho 10 assentos, né? Pra ver se eles doam o dinheiro. E eles donatam mais dinheiro após o sermão. Aqui, ó. Ela falando da habilidade especial dela, né? Então, ela faz os Settlers doarem mais dinheiro depois do sermão. Galera, essa daqui, teoricamente, é a segunda missão da campanha. A primeira é basicamente um tutorialzão, cara. Você só segue aí. Faz isso, faz isso, faz isso. Terminou, parabéns, você é nível 2. Então, eu pulei. Se vocês fizerem questão, eu posso até mostrar. Eu deixaria, talvez, em não listado, lá na playlist, alguma coisa do tipo. Mas, é, é bem, bem simples. Eu acho que não tem tanta necessidade assim. Inclusive, eu posso fazer isso, não. Eu acho que não adianta nem eu upar a catedral. Ó, porque é 9 de 10. Quer dizer que nem encheu o número aqui. Então, eu acho que não precisa colocar mais assentos, né? Para o sermão, no momento. Como é que faz aí? Eu ganho dinheiro quando ele entra, quando ele sai. Ah, ele está pegando aqui 40, 60. Olha que beleza. Agora, eu acho que ele vai entregar lá no castelo. 54. Ah, que da hora. Code flow. Aqui é? Taxas. Tá, aí o padre vai lá entregar lá em cima no castelo o dinheiro doado. Que bom, cara. Ainda deixa todo mundo um pouco mais feliz. Que bom. Interessante fazer isso aqui. Bom, a gente chegou em 300. Vamos lá pegar a catedral. Sim, meu irmão. De vez em quando. Como você deseja. Vamos fazer aqui, ó. Um outpost. Que é, tipo... É uma construçãozinha, um mini castelinho que a gente faz na outra região. Só para poder começar a construir nela, né? Eu vou fazer uma mina de ferro aqui. A gente vai poder começar a produção de ferro. Inclusive, eu preciso de sabão, né? Bom, antes de fazer isso, eu teria que fazer... Deixa eu ver. Tem mais javalis? Hum. Passar javali aqui mesmo? Por que não? Passa aí. Faz assim mesmo. Pronto. Agora a gente tem uma saída mais perto. Vamos caçar javali. Como que eu estou aqui de coisa? Cinco de quatro. Em teoria, a gente já pode começar a fazer sabão. Aqui não cabe. Cabe. Beleza. Soap maker. E vamos fazer também broom maker, né? Que é... Muito importante. Fazer umas vassouras. Pegamos o território. Vamos começar a pegar ferro aqui na mina. Consegue. Faz assim, vai. E está faltando viado, né? Ou carne. Carne em geral, né? Não apenas viado, porque agora a gente está pegando javali, por exemplo. Então, muda um pouco. E aí, soap maker. Pode upar. Está começando a faltar madeira, hein? Se upar, eu faço um negócio de madeira aqui também. Está cheio de árvore. Deixa eu ver. Olha. Aqui. Até dá, hein? Inclusive, tinha uns viados ali para caçar. Vamos fazer aqui, ó. Coloco a estrada. Isso aqui não é uma estrada de verdade, ó. Interessante. Bom, ali tem um pouco mais de pedra, né? O meu negócio de pedra provavelmente vai acabar logo, logo. Eu posso fazer mais um local de caça? Por que não, né? Porque a gente tem caça aí pra caramba. Então, usa mesmo. Faz mais um. Faz mais um. Cadê o da vassourinha? Faz a vassourinha aí. Workhouse. 9 de 9. Eu acho que ele não manda pra warehouse a comida, hein? Olha só. Se ele não manda, ele fica tipo um shopping. E aí, eles ficam aqui na frente. Cadê? Sim, né? Que vira. Fica aqui na frente vendendo. Se alguém passar ali, pega, né? O que é isso? Os moquehouse, worker. Realmente, eles estão paradões ali. E estão esperando. Será que eu posso vender? Produção, menu. Eles vendem a mesma coisa que eu vendo, né? É, na ela não me ajuda muito. O que é isso aqui? Bandidos. Bandidos, não. Nossa, está começando a nevar, rapaz. Deixa eu ver isso aqui. Dezembro. Neve. Não pode pescar. Não pode plantar, né? E não dá pra pegar as abelhas, caso eu tenha. E agora vão ser três meses de... Nossa, que legal, cara. Produção um pouco reduzida. Olha que legal. Nem lembrava disso aqui. Jogue muito legal, galera. Inclusive, existe o Settler 7 também. O Settler 7, ele é lógico, né? Um pouco mais moderno. Talvez tenha algumas coisas a mais. Mas ele é um pouco mais cartunesco, né? O pessoal lembra que na época que lançou, muita gente não curtiu muito aí a diferença que deu. Ele ficou um pouco mais... Uma cara meio infantil, assim. Mas, assim, legal, é? Mas o pessoal ficou meio que com o pé atrás. Seguinte. Vamos fazer aqui mais um butcher shop. Apesar do quê? A gente tá me faltando. Bom, eu tô fazendo aqui o woodcutter, né? Ele levou o máximo. Pra gente cortar aí bastante madeira e tal. Mas, é. Acabaram de comer aí o resto de madeira. Quem comeu? Foi o cara do pau aqui, que tá fazendo... Vassuras. Droga. Gente, eu não sei se vai ajudar, mas eu lembro que... Eles vão, né? E eles buscam a comida na... Normalmente ele vai lá. Tipo, esse carinha vai lá entregar. Ele já pega uma comidinha perto e leva pra casa. Agora, se eu tiver um shopping aqui perto, Será que ele vai ficar mais eficiente? Caso ele precise de comida, né? Não vai precisar voltar lá em cima pra buscar. Ele já busca aqui do lado. E tá tudo certo. Vamos ver. Vamos ver se a gente fazendo aqui um butcher shop mais perto Fica melhor, né? A smokehouse tem aqui 7,9. Eu acho que eu tenho bastante peixe. O guarda tem 47. Então, não vai ter grandes problemas. Inclusive, eu podia fazer uma smokehouse mais pra frente também, né? Eu poderia fazer mais uma mais pra frente mesmo. Bom, a comida tá subindo. Aqui a gente tá certo. O que me falta pra upar? Tem que upar a storehouse e tem que upar a catedral. Vamos lá. Tá aí. E upa aqui. Beleza. Agora vai crescer. Deixa eu ver. Ele tá 8 de 9, né? Ainda mais no inverno. Eu imagino que no inverno talvez eles precisem de mais roupa. Não sei. E as necessidades de roupa aqui também, né? Saciadas. Então, até aí, ok. A storehouse terminou. Aqui já jogou um pouco. Como é que vai ser? Não tô vendo nenhum carrinho sair. Será que é esse aqui? Acho que é esse aqui. Tá levando pedra. Mais 90 aqui de taxas. Aí, ó. Tá faltando roupa. É. Eu acho que na... Deixa eu ver aqui. Fazer um negócio de caça. Pronto. Caçar mais um pouco. E aí, eu acho que vai dar tudo certo, né? Ahm... Deixa eu ver. Rompers Hut e tal. Shopping. Deixa mais um. Terminador de ferro também tá bom. Aqui já upamos. Posso... Opa aqui é... Opa aqui é bagulho... E aí, você deseja. Na Catedral, chama os caras aí pra doar. Se você estiver orgulhoso com as minhas ações, você me apropriou. Eu vou servir você e o céu com meu novo título. Eu não vi ninguém festejar aqui não. Acho que o que estava vagal foi para a catedral. Deixa eu ver. Stonecutter 140. Eu não sei se eu preciso de mais madeira agora não. No caso, vamos fazer ali a missão. Tem que ir lá em cima ver o que está rolando, né? Pegar o restante do mapa. Inclusive, já que eu tenho grana, eu acho que eu vou. Deixa eu ver isso aqui. Tem um espacinho. Também tem um espacinho aqui. Acho que nada demais, né? Só peixe e viado que tem. Beleza, vamos fazer um monte de poste aqui. Aí depois eu mando ela lá para cima. Acerta um monte de poste aqui. Manda a ver. Agora vai lá. Por uma vez. Agora a gente pode fazer também, pessoal, festas aqui no Marketplace. E as festas elas podem trazer esposas, tá vendo? Zero de doze. Eu não sei exatamente o que elas fazem. Eu acho que são, tipo, ajudantes no trabalho para melhorar a eficiência. É como se fosse um trabalhador a mais no lugar. Apareceu mais uma. E assim que eles vão se conhecendo, né? Os villagers vão conhecendo com novas esposas. Olha lá. Três de doze. Boa. 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 Seja o seu prédio daqui. Nós estaríamos muito grato. Bem-vindo ao Espana. Gema da Península Tchallia. Cone o alarme. Um vikings que as vozes têm sido encaminhado. Oh, ninguém pode preencher a nossa cidade e ajudar a lutar contra os vikings vikings? Víkings atacando? Como que deseja. Com o assalto. Nós acreditamos o território. Bate neles mesmo. Esses vísceros vikings tentaram roubar nossas esposas queridas. Obrigada pela sua ajuda. A nossa cidade também tem esposas. Nós deveríamos começar um festival em nosso mercado e ver o que acontece lá. Mas, claro... Isso aqui acho que é recurso no chão. Aqui... Deixa eu ver. Eles fazem alguma coisa? Eles vêm? Deixa eu ver. Oferece, né? Contato. Contato também, né? Isso aqui tem trade. Então eles fazem aqui... Isso aqui é lã. Isso. Eles fazem lã. Como você manda. Então eu vou ter que ir até lá. Comprar. Isso. Comprar lã. Espera aí. Vou aproveitar que eu estou aqui do lado. E vamos conhecer a vila ali mais para o canto. Mas eu posso, acho que comprar lã. E aí eu tenho que fazer o... Fazer duro aqui. Weaver, né? Vamos lá. Weaver. Faz aí. E aí, catedral? Quase pegando aí as doações. Eu vou terminar as doações. E aí quando o pessoal estiver livre a gente vai então fazer outro negócio. Falando nisso. A gente está com fome. Ainda é legal. O que mais? O que mais? Isso aqui é outro vilarejo. First hut. Beleza. Faz aí um festival. Teve algum animal... Uh! Lobos. Droga. Nós descobrimos alguma coisa aqui. Mas, claro... Eu sou Elias. Um humildo, mas honrable, lord de trade. Como você pode ver... Ramsay Harbor é desertado... Por causa das guerras vikings. Nós precisamos ligar os fogos de sinal para facilmente guiar os mercantes para Ramsay Harbor. Por favor, encontre esse fogo de sinal no sul de aqui. Como você quiser. E aí ele vai ligar o porto. E aí talvez a gente possa comprar coisas mais interessantes. Vamos ver. E aí esteve. Você encontrou o fogo de sinal. Agora, você vai ter que ligar. Você deve levar o fogo para o fogo de sinal para ligar. Uma cartão entrega a árvore da sua casa quando você pressa o botão no fogo de sinal. Uma cartão foi dispatada. Isso foi uma celebração e alguns dos nossos atletas encontram companhia. As esposas ajudam os atletas e aumentar a produtividade da nossa cidade. Pessoal morrendo de fome aqui, né? Olha o louco meu! Como assim vocês estão com fome? Aqui, aqui, aqui. Vamos ver se eu consigo matar. Pelo jeito, consegue, né? Descansei aqui nos lobos. É, mais ou menos. Estou tomando dano. Muito bom. Você acertou o primeiro fogo de sinal. Agora, você tem que cuidar de algumas outras tarefas importantes. A nossa casa está feita. Você acertou na sua meta. Como você deseja. Sim, uma cidade de cidade está sob ataca. Como você manda. Às vezes, uma cidade está cair. Sim, meu irmão. Está pegando fogo. Não, não queimou. Mas não estou vendo um fogo de água, não. Droga. Não sei se é parte da quest... Como você deseja. Eu vou fazer um comércio. Eu vou fazer um comércio. Vende pra cá. Vende uns 100, veado. Um cartão foi despachado. Nós deveríamos construir uma wall city e uma gate em torno do nosso setilment para manter os vikings de roubarem os prontos dos setilmentos ou esposos, como se puder. Teria mais ou menos aqui. E city wall. Ué, não vai não? Não vai não. Um cartão chegou usando recursos. Vamos até aqui. Ai dá pra subir até... Deixa eu ver. Fazer até aqui? Só pra ter certeza que vai dar certo, né? Fazer o gate aqui. E quero fazer um gate mais pra cima também Pra cá Tem também um espaço, né, que a gente pode usar pra lá Mas isso aqui tá torrando madeira, não é pedra Torrando mesmo Pra cá Aí pra lá não tem nada, né Tá Aqui Aqui não tem espaço pra fechar nada Ficou muito bom esse portão aqui não Eu vou simplesmente fechar Ah, é falta de pedra mesmo, tá certo Beleza Assim, né, lá embaixo que era mais crítico, pelo menos tá fechado Ah, faltando um pouco de... tá O que eles estavam precisando mesmo De nove roupas A gente tá fazendo ali Bom, galera, próximo episódio, então a gente continua nessa zoeira e vamos terminar essa missãozinha, firmeza? Ai Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos Links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou